Aliás, as reuniões de família costumam ser bem calóricas, digamos assim, não é pessoal? É muita caloria, é bolo, é comida, é peixe, é tudo, 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 é muita caloria. Então, para nos ajudar, eu convidei a nutricionista Larissa Zanetti para dar dicas de como aproveitar o período sem sair da dieta. Então, Larissa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando de uma época tão gostosa, né? É, mas com certeza a gente consegue também equilibrar de uma maneira que não atrapalhe tanto os nossos objetivos. Uma forma de não engordar era não comer, né pessoal? Ponto. Acabou a entrevista, beijo no coração. Mas não é isso que a gente quer, a gente quer aproveitar. Quais são as dicas, Nutri? Então, Gi, eu acredito, ontem mesmo eu estava falando com uma paciente no consultório. Eu acho que a gente foca demais na comida, né? A gente esquece do verdadeiro objetivo da Páscoa. Mesmo para quem não tem religião, mas às vezes é um momento de confraternização, de união entre as famílias, né? Então, a primeira coisa é focar no que realmente importa. A Páscoa não é significado de você só comer chocolate, é significado de união, né? De você estar ali com as pessoas que você ama. Então, a primeira coisa seria focar mais nisso, porque aí o chocolate, ele toma o sentido que ele realmente tem. É algo bom, é um prazer momentâneo, mas ele não pode ser o centro desse momento. E aí é importante que a gente tenha isso em mente também, para que não fique aquela sensação de Opa, agora é Páscoa, eu preciso comer tudo, porque senão eu vou comer chocolate só no que vem. Depois eu vou voltar para a minha dieta e vai ser foco total. É bem assim, não é, galera? É assim. Vou comer tudo agora, para acabar, segundo eu como a dieta, e aí? E aí vai ficando para outra segunda, e aí a gente não consegue mais dar volta. Então, além disso, né? Colocar o chocolate no lugar dele, eu creio que seja muito importante também, para quem está em casa aí, se você gostar de um chocolate mais amargo, seria interessante, porque o chocolate amargo, ele tem antioxidantes, ele tem flavonoides, então são compostos que previnem o envelhecimento precoce, que previnem doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, como um câncer. Então, o chocolate 70% com alto teor de cacau seria interessante para quem gostar. É uma forma de reduzir os tempos. É, mas não tem como a gente pedir isso para as pessoas, assim, ai, presente, ai, elas não vão saber, né? Então, você acaba ganhando. Eu acho que, assim, é interessante a gente entender, por exemplo, comer chocolate perto de refeições, engorda mais, ou a gente come um pouquinho, enfim, tem alguma logística de como fazer isso? Sim, sim, então, é uma opção, né? Quero comer um chocolatinho mais saudável, seria o 70%. Ok, não, mas eu ganhei aqui um ovo, ele tem açúcar, mas ele também foi preparado com muito carinho, veio de uma pessoa que eu gosto muito, tudo é questão de equilíbrio, e tudo certo. Claro! Isso que você comentou hoje é bem interessante, porque se a gente pega esse ovo e a gente quebra ele em várias partes, para conseguir ter mais controle, para ir comendo após a refeição, diminui o impacto que ele causa na nossa corrente sanguínea. Por ter muito açúcar, depois a gente consumir ali uma refeição com proteína, então uma carne, um ovo, um peixe, uma salada, uma fibra, isso tudo vai fazer com que a digestão, a transformação desse açúcar na corrente sanguínea seja mais lenta, então isso causa menos impacto na glicemia e menos consequências. Ah, é o tal do pico glicêmico? Pico glicêmico, isso mesmo. Então já outra diquinha, gente, tá? Mas devagarinho, assim, né? A questão da hidratação também é importante, né, Larissa? Porque sempre tomar água faz muito bem para a gente poder limpar, digamos assim, filtrar todas essas coisas ruins que a gente come. É fundamental, até porque o açúcar ele retém muito líquido, né? Então no outro dia, se você quiser acrescentar um litro a mais de água, tudo certo, seu corpo vai agradecer para melhorar essa filtração mesmo. Você falou da questão de ressignificar essa comida, mas assim, a gente sabe que acaba que os encontros de família, os encontrinhos, como eu gosto de falar, eles são regados a muita comida, né? Né, gente? A comida da mãe, comida da avó, todo mundo faz aquela comilância, é um bom café da manhã, é um bom almoço. E aí, alguma dica, né, com relação a isso? A gente vê também dos peixes, né? Tem muitos peixes, por exemplo, sexta-feira santa, o pessoal come bastante peixe. Tem alguns que são menos calóricos, mais indicados? Como é que faz? Então, os peixes mais gordurosos, eles apresentam mais calorias, mas tudo é questão de quantidade, né? Então, no geral, os peixes são extremamente saudáveis, melhoram o nosso colesterol HDL, que é um colesterol protetor, são fontes de proteína, trazem saciedade, então é bem interessante mesmo. A nossa dica, assim, é tentar deixar o mais próximo do dia a dia. Vai lá, se serve um peixe, uma salada, um arrozinho, uma porção de carboidrato, aquilo que você mais gosta, e depois, como sobremesa, então, entram os doces. Os doces, ah, gente, o difícil é a gente segurar aquele peixe maravilhoso e não repetir, né, enfim. Ou se não, se quer repetir, pega bem pouquinho no primeiro. Come devagar, Gi. Como devagar. O que eu percebo muito é que as pessoas comem muito rápido. E a mastigação, ela é super importante, porque o processo de saciedade, esses sinais, levam até 15 minutos para chegarem ao cérebro. Aí a pessoa senta ali, ela está com fome, ela vai lá, ela enche o prato e come bem rápido. Depois ela vai lá e repete. Mas se ela fizesse o contrário, ela colocasse um pouquinho e pensasse, não, se depois daqui 15 minutos, depois eu comer bem devagar, às vezes até inverter os talheres para conseguir prestar mais atenção, mastigasse bem devagar. Depois ela pensasse, tá, ok, agora se eu ainda me sentir com fome, eu vou lá, levanto e repito. Acrescento. Não acontece. Acrescento. Ó, o Marcos gostou dessa do talher, hein? Nosso diretor aqui gostou. Eu ia acrescentar comer com vendas dos olhos. Hã? Não ia ser uma boa? Interessante, é uma experiência. Imagina, botar uma venda, gente, porque a gente come com os olhos. Tem um restaurante até em Florianópolis, né? Mentira, eu não sabia. Que tá entrando com esse conceito, assim, de ser surpresa. É, no meu caso, não é nem ser surpresa, é porque, assim, você vê aquela comida arada bonita lá, né, na mesa, você acaba comendo de gula, né, que é pecado também, né, gente? Então, assim, eu acho que seria uma boa dica a questão do comer devagar, trocar os talheres, né, dar aquela movimentação toda e a pessoa ficar cansada. Tomar bastante água. Tomar bastante água, comer de venda no sol. Mas daí a gente não vai poder conversar em família, né? Mas, assim, mais alguma dica importante, Larissa? Eu acho bem legal a gente poder fazer com que as pessoas reflitam, gente. Mesmo que você não consiga cumprir, mas você já sabe que tem um caminho pra você buscar, né, a sua qualidade de vida, né? Porque a obesidade é doença. E aí? Gi, eu creio que em resumo, né, seja você entender que você pode comer chocolate, doces, em qualquer momento, tudo é questão de equilíbrio. Mesmo se você está em processo de emagrecimento, é tudo questão de quanto e quando. Então, não precisa comer em desespero. Trabalhar o seu ambiente. Então, se você ganhar muitos ovos, se você ver que está se perdendo um pouquinho no meio do caminho, é mais fácil resistir a uma tentação quando ela não existe. Então, parte esses ovos em porções menores ou então dá pra uma outra pessoa que você gosta também, se isso está atrapalhando a sua rotina. E, além disso, aproveitar o momento com as pessoas que você ama, né? Focar mais nisso, comer mais devagar, tentar mimetizar ao dia a dia, deixar o chocolate como uma sobremesa, se hidratar bastante e entender, né, gente, que é um dia no ano. Então, aproveite que, como eu falei no início, o principal é estar em união. É, e a dica da Nutri é chocolate meio amargo. Na sexta-feira a gente vai ter uma matéria bem legal sobre os chocolates, os diferentes tipos de chocolate bem interessantes. Antes de a gente acabar, né, eu agradecer a Larissa Zanetti, deixa eu botar a interação na tela aqui, ó, o Seuzinho Zanetti lá no bairro Pinheirinho. Boa tarde, Gisele, é o Seuzinho. Boa tarde a todos aí da NDTV. Gisele, manda um alô para o Geraldo Pavei e para o Pedro Sonar. É claro que eu mando, ó, Geraldo, ó, Pedro. Estou ligadinho no ver mais aqui no bairro Pinheirinho. Obrigada, querido. Mais outra aqui, a Vera Lúcia. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Vera linda. Abra a janela e veja essa coisa linda. Aí, que linda foto. Flores, muito verde, coqueiro lá atrás, que eu adoro. Larissa Zanetti, obrigada e Feliz Páscoa para você. Para você também, Gisele, e para toda a sua família. Valeu.